A pior estratégia que você pode usar para lidar com as emoções negativas que você não gosta, os padrões emocionais que você não quer mais ter, é reprimindo. Quando você reprime, você perpetua aquele padrão dentro de você, aquela emoção, e você não dá a chance dele ser curado. E as pessoas reprimem porque, na maioria das vezes, elas não aprenderam a lidar de forma correta com as emoções que elas carregam. Então ninguém gosta de estar sentindo raiva, medo, tristeza. Culpa, ninguém gosta de estar trazendo à tona esses sentimentos. Então, uma estratégia que muitos aprendem é negar os sentimentos. Muitas vezes fingir que eles não existem. Então, procurando esquecer, entre aspas, as situações que aconteceram, só que não dá para esquecer porque aconteceu aquilo. E se aconteceu, trouxe uma emoção. E mesmo que você finja que aquilo não existe, não toque naquele assunto, aquela emoção está marcada em você, ela está gravada no seu inconsciente, e ela está gerando consequências negativas para a sua vida. Está gerando auto-sabotagem, está interferindo nas suas escolhas. Então aquela culpa do passado, talvez uma coisa que você não queira lembrar que você fez, aquela culpa, ela vai gerar comportamentos de auto-pondição. Aquele sentimento de rejeição que você carrega de um relacionamento que você viveu, lá da sua infância, ele vai interferir na hora que você vai se relacionar com alguém, ele vai interferir na hora que você vai escolher alguém para se relacionar. Talvez você não consiga se relacionar com pessoas que têm uma auto-estima elevada. Talvez você, de forma inconsciente, repita o mesmo padrão da infância, porque você guarda um sentimento dentro de você que não foi curado ainda. Então fingir que aquilo não existe, não olhar para aquilo, no lugar de ser melhor, pode ser a princípio parecer melhor, mas acaba perpetuando o sofrimento. Então a melhor estratégia para você lidar com as emoções negativas, com as coisas que você guarda do passado, é primeiro reconhecer que aquilo existe, é trazer aquilo à tona e curar, curar os sentimentos que vêm à tona. Então não adianta também só ficar reconhecendo o que tem e falando sobre aquilo. Eu já atendi várias pessoas que me falam isso, que elas iam para uma terapia, falavam sobre aquele sentimento, e ao falar, no lugar de melhorar, elas começavam a intensificar aquela emoção. Então tem gente que revive tanto as coisas que passaram e falam tanto sobre aquilo, que por alguma razão, no lugar de aliviar aquela emoção, aquele sentimento, elas acabam até aprofundando, revivendo aquela dor, e a dor se torna mais intensa ao invés de libertar. Então esse passo de curar o sentimento é fundamental. E o que eu recomendo para que você cure o sentimento depois que ele vem à tona, é a prática da EFT. Quando você tem uma ferramenta como essa, você consegue trazer à tona o sentimento, falar sobre ele, e aí quando você toca nos meridianos, que são os continhos que a gente usa quando a gente aplica a técnica da EFT, você dissolve aquele conteúdo emocional. Então é diferente daquela técnica de só falar sobre o que está acontecendo. Ah, eu quero, eu vou falar para desabafar. Às vezes funciona para algumas pessoas, elas se sentem mais aliviadas, mas para outras só acaba reforçando ainda mais aquela emoção que ela quer curar. Quando você associa falar sobre as emoções e tocar nos pontos, que é o que faz a técnica da EFT, então isso é uma combinação perfeita, você simplesmente dissolve os sentimentos que você carrega. Então a pergunta muito comum é essa, né? André, quando a gente aplica a técnica da EFT, por que a gente fica falando das coisas negativas? Isso não é ruim? Não vai piorar a minha vida? Eu aprendi que eu tenho que pensar positivo, que eu não devo ficar dando atenção para as emoções e revivendo aquilo, eu tenho que falar sobre coisas boas. Mas se você fizer isso, é como se você estivesse fingindo que as coisas que aconteceram de ruins, os sentimentos que você carrega, como se eles não existissem. E eles existem. O fato de você fingir que eles não existem, não vai torná-los melhor para você. Então você precisa reconhecer que eles existem, trazer à tona e ao mesmo tempo curar. Porque se você não curar, e só ficar falando sobre aquilo, pode acontecer esse efeito de aprofundar o sentimento e intensificar ainda mais. Então eu recomendo bem a prática da técnica da EFT. Então se você quer aprender mais sobre essa técnica, aqui embaixo do vídeo, ou em algum lugar dessa página, eu vou deixar um link para você solicitar o acesso, para você baixar o manual gratuito e começar a se auto-aplicar à EFT. Você pode usar para medos, traumas, mágoas, rejeição, enfim, abandono, situações do passado que você viveu que causam emoções negativas. Então você pode usar a técnica para trazer à tona todo esse conteúdo emocional e curar. E assim você vai reduzindo a auto-sabotagem, você vai deixando de ser dominado e influenciado por emoções inconscientes que vão interferir no seu dia a dia, nas suas escolhas, no seu relacionamento, que vão mexer com a sua auto-estima. Ou então procura o link aqui nessa página para você clicar e baixar o manual gratuito da EFT. E eu peço também que você deixe aqui um comentário, uma pergunta, que você clique também no botão de gostei ou não gostei para eu saber se esse vídeo está ajudando você. Então é isso, e a gente se vê no próximo vídeo. E aí